Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de 100 mil inscritos! No vídeo de hoje eu estou aqui para reagir aos meus vídeos antigos, desde os primeiros até os mais recentes. Eu separei alguns dos mais importantes, os mais vistos, os mais amados deste canal. E eu não assisti, agora eu vou assistir junto com vocês de novo. E eu estou com medo, porque os vídeos antigos são péssimos. Nossa senhora, eu não sabia falar com a câmera real. Então deixa muitos likes, muitos comentários, me conta aqui nos comentários qual foi o seu vídeo mais amado de todas as fases deste canal. Se inscreve neste canal e bora começar o vídeo! Obviamente eu vou precisar começar com 50 fases sobre mim, porque é o meu primeiro vídeo do canal real oficial. Foi o 50 fases para vocês começarem a me conhecerem e tudo mais. Oi pessoal, meu nome é Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Bom, eu deixei no meu Instagram, no meu Stories, perguntando que vídeo vocês queriam ver por aqui. E o mais pedido foi o 50 fases sobre mim. E agora eu vou pegar um outro vídeo antigo que eu postei dia 26 de novembro, um mês depois ainda, um mês de canal, que é a Tag Disney. É um vídeo que não é muito visualizado, tem só 3 mil visualizações, mas eu quero ver se eu ainda tenho a mesma opinião sobre todas as categorias de Disney. Continuo com o cabelo curtíssimo, essa camiseta que eu estou usando eu amo, comprei ela na Shein na época, maravilhosa. Oi pessoal, eu sou Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. Essa semana eu entrei em semana de... Peraí, o que é esse enquadramento horroroso cortando a minha testa e mostrando mais corpo do que rosto? Então eu vou responder algumas perguntinhas bem rapidinhas pra vocês. E semana que vem eu vou... O meu dente! O meu dente tá cheio de batom! Bem rapidinhas pra vocês. E pergunta número 1, qual o seu filme favorito da Disney? Hoje o meu filme favorito da Disney é Frozen. É Frozen, é Frozen, com certeza é Frozen. Ai, eu amo. Aí você vai nos comentários olhar desse vídeo, primeiro é... Fê, fala mais alto nos vídeos. É pessoal, foi um processo. Vamos agora pra um vídeo, acho que foi o primeiro que mais bombou, Que deu 53 mil visualizações. Acho que foi o primeiro que deu mais visualizações do meu canal. Que é o tour pelo meu quarto. Eu tava vendo aqueles comecinhos aqui agora. E assim, tava muito mais organizado nessa época. Cadê, Fernanda, dessa época pra organizar esse quarto? Olha isso. Oi pessoal, eu sou a Fernanda. E sejam bem-vindos ao meu canal. E sejam bem-vindos ao especial de 6 meses de canal. Esse é o especial de 6 meses de canal. Olha como eu tava empolgadíssima. Porque eu achei que eu ia fazer 2, 3 vídeos e pronto. Mas eu continuei até 6 meses. Tava muito feliz comigo mesma. Eu confesso que eu demorei muito. Porque de tempos em tempos eu dou uma reformadinha, dou uma mudadinha na decoração. E tá na hora de eu mudar de novo. Faz muito tempo que o meu quarto é assim. E eu adoro decorar meu quarto. É gente, falhei. Desculpa, mas falhei. Faz 2 anos esse vídeo quase. Não, faz mais de 2 anos e eu não decorei nada. Mas, eu juro. Agora eu juro que esse ano, esse quarto vai mudar inteiro. Eu já estou com o projeto pronto da arquiteta que fez comigo. É a Micaela Molinari. Ela fez um projeto perfeito, maravilhoso. Já tô mandando fazer o armário e a penteadeira. Vai mudar tudo. Vai ser muito lindo. Então aguardem futuros diários da reforma do meu quarto. Que vai ficar perfeito. Minha cara. Agora, esse vídeo que eu vou pôr agora é outro do especial 6 meses de canal. Eu fiz acho que 7 dias seguidos também dessa vez. E foi meu primeiro imitando fotos Tumblr. E este vídeo volcou. 165 mil visualizações. Foi um dos mais vistos na época. Um monte de gente também copiou as fotos Tumblr. Ficaram super parecidas, super bem feitas. E foi neste vídeo que eu descobri minha paixão de fazer vídeos de imitar fotos. Eu amo. Eu já fiz vários. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Esse batom, inclusive, que eu tô usando no vídeo, é o da Marisade, mulher. Tô apaixonada nesse batom. Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda. E sejam bem-vindos ao meu canal. Então, essa foto ficou maravilhosa. E eu amei. Então, vamos pra primeira foto desse vídeo. Que é essa foto aqui. Essa inspiração de foto. E eu, por acaso, tinha uma flor igualzinha no meu quarto. É a minha favorita. Igualzinha mesmo. Igual a foto. E aí, pus uma blusinha branca, igual a mina que tá na foto. E arrumei essa parede branca que fica na frente da minha casa. E aí, minha mãe está aqui do outro lado da câmera, me ajudando. Minha mãe, desde sempre, minha fotógrafa. Ela é a minha fotógrafa. Todos os vídeos de fotos. Todas as fotos de looks. Tudo que eu preciso de alguém é a minha mãe que tá tirando a foto. Olha isso. Ficou igual. Essa foto bombou na época. Ficou muito parecida mesmo. Nossa, sério. Eu amei fazer esse vídeo. Já fiz vários outros. Imitando fotos do Tumblr depois. Amo. Tá, agora esse vídeo. Eu quero muito reagir. Porque é a tag da beleza. E o título é. Eu não consigo sair de casa sem maquiagem. E realmente, nessa época, eu não ia até a padaria sem base no rosto. Então, muita coisa deve ter mudado nessas respostas. Eu quero ver algumas pra gente ter uma noção do que que tá diferente. Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda. E sejam bem-vindos ao meu canal. Ultimamente, eu tenho visto algumas youtubers respondendo essa tag. Então, eu resolvi responder também. Pergunta número 1. Quantas vezes você lava o seu rosto por dia? Tá, eu vou responder antes da Fernanda do passado responder. Eu lavo meu rosto por dia duas vezes. Quando eu acordo e antes de dormir pra tirar a maquiagem. Lavo de duas a três vezes por dia. Hora que eu acordo sempre. Antes de dormir sempre. Pra tirar a maquiagem. Às vezes, quando eu tenho que refazer a maquiagem num duro dia inteiro. Eu tenho que refazer a tarde. É a terceira vez que eu lavo. Pergunta número 3. Qual o seu creme para rosto favorito? Meu creme para rosto favorito. Tá. Eu tenho um favorito pra rosto que é um óleo. Que é o óleo da Nuxe. Que eu já indiquei 30 milhões de vezes pra vocês. Principalmente no Instagram. Mas um creme meu favorito da vida. Agora é o da Biosan. Se diz qual ano. É perfeito. Pra mim, o que eu mais amo usar no rosto é vitamina C. A minha vitamina C é manipulada pela minha dermatologista. Mas eu sei que existe um milhão de cremes com vitamina C. Eu usava mesmo todos os dias. Eu voltei a ter. Eu tô, inclusive, usando um produto da Avene pra pele com acne. Porque começou a surgir aqui, ó. Um monte de cravinho aqui em volta da minha boca. E até um pouco na testa. E eu nunca tive isso, sério. Eu tô chateadíssima. Tá melhorando esse produto. Tá ajudando muito. Mas eu tô tendo de novo o produto com acne. Depois de mais de 10 anos da minha vida. E na verdade não. Às vezes parece um ou outro. Um trispinho, assim. Uns cravinhos na pele. Mas normalmente eu não tenho nada não. Pergunta número 9. Qual base você usa? Um trilhão de bases. Eu acho que nessa época eu vou responder só a da Vult. Porque eu só usava essa base mesmo. Eu acho que eu tinha, sei lá. Essa e mais duas bases na gaveta. Na vida. E só usava a da Vult mesmo. Hoje em dia, depois de mais de dois anos de canal. Quase três. Eu tenho uma gaveta recheada de bases. E uso muitas. Mas se eu fosse responder uma. A que eu mais uso. É a base da Mari Maria. Eu sou muito apaixonada. Mas a minha base de sempre. A que eu uso todos os dias. Pra ir pra aula. Pra fazer qualquer coisa. É a Vult HD. A prova d'água na cor P05. Eu amo essa base da Vult. Número 11. O que você acha de cílios postiços? Ai gente. Você quer ver que eu vou responder que eu não sei colar? Eu não sabia colar cílio postiço. Cílio postiço e deliador gatinho. Eram as piores traumas da minha vida. Porque eu nunca conseguia fazer. Eu acho a coisa mais linda. Eu amo. Eu aprendi a pôr assim. Recentemente. Ai eu tinha aprendido. Em 2018. Provavelmente eu aprendi no começo do ano de 2018. Mas até 2018 eu não sabia colar cílio postiço. Bom. Vamos para outro vídeo. E uma coisa sobre mim. É que eu sou apaixonada por festas de aniversário. As minhas festas de aniversário. Porque eu gosto de decorar. Não importa se nem vai ter festa. O negócio é que eu tenho toda a decoração do meu jeito. Eu fico assim meses antes planejando. Entrando no Pinterest. Já comprando as coisas. Fazendo, pintando. E esse vídeo também. Uma festa inspirada no Pinterest. Tem 206 mil visualizações. É um vídeo que foi bombado. Eu amo aniversários. Tomara que esse ano eu possa fazer alguma coisa. Em outubro gente. Reza por o coronavírus. Eu já tenho que ir embora em outubro. Pelo amor de Deus. Bom dia. Oi pessoal. Eu sou a Fernanda. E bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Com 23 anos. Hoje é dia 6 de outubro. É oficialmente meu aniversário. Esse vídeo é de outubro de 2018. Exatamente um ano depois do primeiro vídeo. De 50 fatos sobre mim. E olha a diferença. Agora nesse vídeo eu estou falando normalmente. Como se fosse normal falar com câmera. Em um ano isso tudo mudou. E muita gente pergunta. O que eu fiz para não ser tímida. Para perder a timidez. E foi fazer. Não tem segredo. Você tem que ir fazendo. E eu acho que assim. Com a prática você vai perdendo. Vai perdendo essa timidez. Vai se acostumando. Falar com a câmera como se fosse sua melhor amiga. E dá tudo certo. A gente pendurou tecido ali ó. Com preguinhos. Vai tampar. Porque vai vir bexiga ainda. E o que tem diferente também. Que a gente alugou uma mesa. Uma mesona de madeira. Assim. De dois metros. Para fazer minha mesa do bolo. Ai gente. Não é fofo? Nesse vídeo tem muito sobre. Como eu pintei com as coisas. Onde eu comprei as coisas. Como eu tive as ideias. Ai. É um vídeo muito xodosinho. Daí agora. Eu quero colocar aqui para vocês. O vídeo que eu mais amo. Do meu canal inteiro. Que é o vlog Disneyland Califórnia. O terceiro vlog de Fetumazinha LA. Eu fiz um intercâmbio. Para quem não viu esses vídeos ainda. Corre nessa playlist. Que é tudo. Eu fiz um intercâmbio de um mês. Era um curso na faculdade. Lá em Los Angeles. Esse vlog da Disney. Eu fui sozinha para a Disney. Ninguém nem acreditava que eu estava fazendo isso. Mas foi incrível. Foi um dos melhores dias da minha vida. Assim inteira. E esse vlog tem o meu amor todo. Presta atenção. Bora fazer o parque. Nessa parte. E passar na frente de todo mundo. Essa montanha russa. Space Mountain. Eu saí do Space Mountain. E o parque estava sendo evacuado. Todas as atrações. Porque tinha acabado de acontecer um terremoto. Em Los Angeles. Escala 5. Alguma coisa assim. 5 pontos. Alguma coisa. Evacuou. Fecharam todos os brinquedos. Para fazer manutenção. Ver se o trilho não tinha saído do lugar. Sei lá. Só que eu quero colocar essa parte. Para vocês verem. Nesse vídeo. De reagindo. Que é a parte que eu tenho uma conversa com as princesas. Eu fui encontrar elas. E fui gravar vlog com as princesas. Porque eu não podia perder essa chance. Tirar fotos com princesas. Aqui ficam 3 princesas por vez. Agora são. A Cinderela Branca de Neve. E Ariel. Eu nunca tirei fotos com Ariel. Ah, tirei sim. Não, eu já tirei com as 3. Mas não é essa vez. Então eu que vale. Temos um aladinho ali. Oi. Oi. É muito bom encontrar você. É muito bom encontrar você. Você teve um trabalho maravilhoso. Oh, obrigada. Você é muito amigna. E a liga é como se encaixa meu cabelo. Sim. Olá, todo mundo. É muito bom ver você. É a Ariel. Oh, é muito bom encontrar você, Fernanda. É muito bom encontrar você também. Oh, você é uma mermaida também. Oh, sim. Oh, incrível. Qual cor é o seu cabelo? Ah, eu sou branca. Oh, branca. Sim. É um pedaço de cana. É uma ótima escolha. Resumindo, as pequenas sereias me perguntaram se eu também era uma sereia. Eu falei que sim. E que a minha cauda era rosa. Se não é o melhor diálogo, eu não sei qual é. Meu nome é Fernanda. É maravilhoso. Você é um pedaço de vergonha? Eu queria fazer esse outfit para você. Sim. Isso é um trabalho maravilhoso. Ela me perguntou, foi a pá da madrinha que fez esse vestido para você? Eu falei, foi. O Cinderana me perguntou se eu ia no baile com ela. Eu falei, posso ir com você? Então eu vou. Ela falou assim, então você está pronta para a nossa rodadinha do baile? Eu falei, estou. Vamos fazer juntas? Um, dois, três e viramos. Sério. Não tem vlog melhor. Não tem. Bom, gente. Eu acho que eu vou parar por aqui. Já é um vídeo de exatamente um ano atrás, né? Do dia que a gente está agora. Os outros são mais recentes. Não tenho o que reagir. Porque assim, sou eu mais nessa época mesmo. Falando desse jeito com a câmera mesmo. Derrubando todos os produtos no chão. Desastrada toda. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei rever esses vídeos. Eu amei poder enxergar, né? Evolução do começo até agora para esse canal. E eu quero só agradecer vocês por estarem aqui desde 2018, 2017, né? Quem chegou agora também. Eu quero continuar agradecendo a todo mundo. Ainda que venha um dia para o canal. Eu amo muito fazer tudo isso. E eu fico muito feliz que a gente pode compartilhar tanta coisa legal juntos. E que venham mais viagens para a Disney para ter mais vlogs maravilhosos. Deixa muito os likes. Me conta nos comentários qual foi o seu vídeo favorito. Que eu reagi aqui. E se inscreve nesse canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri